Amores, continuando com a aula de hoje, tivemos matemática, agora história. Segunda-feira, 1º de junho de 2020, caderninho de história, por favor, façam o cabeçalho completo. Crescimento das cidades, sinalizando na apostila que começa na palha 268, vai até 272. Lá na 268, está assim. Ao longo dos anos, as cidades brasileiras passaram por diversas transformações. Aos poucos, muitos núcleos urbanos adquiriram maior importância econômica e se desenvolveram. A partir do final do século XIX, com a instalação das indústrias no Brasil e o aumento do comércio, algumas cidades passaram a atrair cada vez mais pessoas em busca de empregos e de melhores condições de vida. As paisagens urbanas foram profundamente alteradas nesse processo. Comecei a fotografia assim. Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro, em 1905. Olha como é que era essa Avenida Central. em 1905, lá no século XX. Início do século XX. Bem no início do século XX. Agora, olha como é que está essa mesma Avenida hoje, chamada Avenida Rio Branco. Avenida Rio Branco, a cidade do Rio de Janeiro em 2014. Totalmente modificada, né? E aí, o que que veio a ser esse crescimento das cidades? Urbanização. O que aconteceu com a Avenida Rio Branco, que em 1905 era desse jeito, e já em 2014 ficou assim? Aconteceu uma coisa chamada urbanização. O que é urbanização? É o crescimento das cidades. Urbanização é o crescimento das cidades. O que aconteceu com a Avenida Rio Branco? Em 1905, até 2014, a Avenida Rio Branco, ela cresceu. Aconteceu um fenômeno chamado urbanização. Tanto em população, quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano. Aqui, no caso, esse espaço aqui, ele estava bem, vamos dizer assim, bem antigo mesmo, que foi o início do século XX. Então, ele estava bem, bastante rural. E aqui, ó, ele já mudou os prédios enormes, a Avenida maior, bastante transporte passando pela Avenida, né? Então, o que que aconteceu? Esse crescimento, tá? É o processo que o espaço rural transforma-se em espaço urbano. É o crescimento natural de um determinado lugar. Ele, de repente, ele ficou numa área que não poderia ser uma área rural. Teria que ser uma área urbana. E, por ser uma área urbana, o que que acontece? A gente, ele cresceu, 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 até chegar a essa, na posição de uma área urbana. Por exemplo, aqui no bairro de Urbona, em 1900, e muito, muito, muito tempo, que a tia não lembra-se com prontidão a data precisa, esse espaço aqui, não era isso aqui, não. Ele foi transformado, transformado, transformado ao longo do tempo. Aconteceu o que? Uma urbanização, o crescimento desse bairro aqui, né? Antigamente, tinha uma barraca. Hoje, tem minis mercadinhos. Antigamente, tinha um lugar onde vendia pão. Hoje, temos minis padaria ou padarias. Enfim, foi um crescimento do espaço. Então, o crescimento da cidade, nada mais é que um fenômeno chamado urbanização que chegou naquela cidade. Então, a gente percebe que a Avenida Rio Branco, em 1905, é desse jeito. Em 2014, com esse processo, com esse fenômeno, ficou desse jeito aqui. Lá na página 2770, nós temos a comunicação das cidades. Aqui é a cidade de Belém, passou por várias reformas de moralização no início do século XX. Essa imagem aqui é antiga. E aí, tem uma atividade na 271, que é população urbana e população rural, é este gráfico. Vocês vão responder as questões A, B, C e D, baseado neste gráfico aqui. Além da 271, temos também a 272, que vocês vão fazer a leitura desse texto, desse relato, do escritor Oswaldo de Andrade, e vão responder as questões. Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Até terça-feira. Um beijo enorme no coração de vocês.